A partir de agora, está no ar, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, o programa que fala de esportes, debate esportivo, com destaque para o esporte local e regional, no comando Beto Ponteia, na técnica, Gabriel Almeida Bernardes. São Paulo perde de virada para a equipe do Bragantino e o Santos, enfim, fez as pazes com a vitória. Hoje tem Corinthians e São Bernardo, Palmeiras e Internacional. E o time do Corinthians vence o Inter e vai fazer a final da Supercopa Feminino contra a equipe do Flamengo. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Agora são seis horas e mais trinta e cinco minutos. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Debate Esportivo sempre com apoio da Revistaria do Pedrinho, há 40 anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Também do Sindicato dos Servidores Municipais de Arassatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite Produção Audiovisual, Propaganda, Esportes, Chamares e Eventos, Vinhetas, Aventuras e Vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Lielso Bifê, há mais de trinta anos fazendo a tua festa. Casamento, batizado, aniversário, formaturas, é com o Lielso Bifê. Isso não só para Arassatuba e Região, para todos os estados, inclusive o Lielso também presta serviço a fora do estado de São Paulo. Lielso Bifê, fica na Rua Paraíso 979, em Arassatuba. Telefone 997814935 e 966734434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike? É com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike, com os melhores preços de Arassatuba e da região. Tem a linda facilidade no pagamento, né? Você vai lá com o Anderley Bacalá, vai te facilitar você pagar aí várias vezes no cartão. A Real Bike, fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobarac. E o telefone é 3621-1150. Bem, hoje vamos falar aí da rodada do campeonato paulista, né? Mesmo porque é que amanhã, amanhã, sexta-feira, vão falar tudo que vai... Amanhã, sexta-feira, vai começar os campeonatos de Miricampo da cidade. Então, amanhã, vamos tirar o que for e falar todos sobre os campeonatos. Vai começar aí, o Amescozão já começou domingo passado, vai começar os campeonatos de veteranos, sub-30 e sub-35, e com a participação aqui também de convidados. Então, aqui amanhã, tudo sobre o campeonato de Miricampo da nossa cidade. Um abraço para o avião Plástico Moreno. Um abraço para o Plástico, uma boa noite, sempre ligadinho. Ele que é diretor da equipe do Madruga, tanto no salão, como também no futebol de campo. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo Divino Sácaro de Delgado, que mandou uma mensagem para mim, né? A Itagorinha, pouco. Ele que está na Austrália, né? Está lá passeando, vai ficar um tempinho com a filha, ele que vai ganhar nenê, está grávida, foi muito bem recebido pela família do Gerro, né? Diz que está tudo bem, ele e a esposa lá, em solos australianos. Aí, ele disse que, que nem agora, lá de manhã, né? Agora são seis horas, quase sete horas da manhã. Então, eu disse que quando puder, ele vai ser o programa, porque se levantar todo dia cedo, fica complicado, né? Mas está aí, meu amigo Divino, importante que está tudo bem aí, e que esteja aí, que passe uma temporada feliz aí, né? Com a sua família aí na Austrália. Só dizendo que ontem, até nós comentamos aqui, a matéria que é a Associação Esportiva Arasatuba. Bem, mas vamos falar isso daqui a pouco. Daqui a pouco vamos falar sobre a matéria, sobre a repercussão que deu aí ontem, dentro do programa Debate Esportivo. Mas vamos começar a falar sobre o jogo de ontem, São Paulo e Bragantino, hein? São... Vamos começar no Santos? Vamos começar no Santos. Vamos começar falando do Santos, né? O Santos, que ontem já acabou vencendo aí, acabou, tirou a zica, né? O Santos, inclusive ontem, pressionou, pressionou, criou várias chances, teve gols anulados, inclusive, 12 gols anulados, e também também anulados por poder de impedimento, mas aí, na reta final, no finalzinho, acabou sendo premiado aí, porque foi um grande jogo, mas por ter sido melhor do que a equipe do São Bento, e acabou vencendo por 1x0 aí, portanto, o jogo ontem foi realizado lá na Vila, e interessante ontem, né, que o torcedor do Santos não vai ar, o time do Santos aplaudiu, tanto do começo pro fim, eu acho que é isso daí, não adianta você, se o time não está indo bem no jogo, se o Zavaia pior ainda, ainda mais o time do Santos, composto de jogos, atletas, né, mas o torcedor ontem apoiou até o final, e a vitória foi muito importante, o Santos precisava dessa vitória, porque já estava em situação complicada aí, na sua chave, no último lugar, e será que foi tão importante essa vitória, que domingo ele foi um clássico, como o São Paulo, que se ele ganha, o São Paulo ele assume a liderança do grupo, a vitória foi muito importante, e o gol solitário do Lucas Barbosa, né, que acabou até alivando a pressão, até o técnico, o Nair Helmer foi dormir mais tranquilo, até na entrevista, que ele só foi até, tomei uma gostosa, né, não sei se fosse cervejinha, uma caipira, e foi só, sou obrigado a tomar uma, para realmente dar aquela aliviada, né, que faz jogos, que o Dair Helmer vem aí dificuldade, inclusive o time não vencendo, e que nem o caso de ontem, o Mendoza errou um gol, que não pode perder um gol daquele, ele, o gol escancarado, deu um toquinho, o goleiro acabou aí fazendo a defesa, é tão interessante, né, o técnico trabalha o semana inteiro, em cima dos jogadores, faz esquematagem, faz tudo, agora você pega o Mendoza, pega um gol daquele lá, o Santos não consegue a vitória, quem paga o pato é o técnico, o cabo sendo dispensado é o técnico, o jogador que realmente fez uma alabança, onde poderia ter realmente feito o gol, e o Santos realmente poderia até ampliar até o marcador, mas daí o Santos realmente está aí, e realmente acabou aí conseguindo essa vitória, importante para o time da Vila, vitória que está um alívio, né, essa vitória levou o Santos a nove pontos, agora em terceiro lugar no Grupo A, mais perto do Bragantino, e o Internacional de Limeira, e o Bragantino que é o líder do grupo, e a equipe do Internacional da Limeira, e ainda joga na rodada de hoje, contra a equipe do Palmeiras, analisar dificilmente, vence esse jogo, e o Sombedo permanece com nove pontos, em segundo lugar no Grupo C, atrás do Corinthians, que daqui a pouco vamos falar do Corinthians, e joga, como dizer, o primeiro tempo foi melhor que o segundo tempo, no meio 45 minutos de partida, o jogo foi melhor que o segundo tempo, no segundo tempo, foi triste, foi triste, uma coisa de dar sono, e o Santos ficou praticamente todo o primeiro tempo no campo de ataque na equipe do Sombedo, Sombedo que jogou praticamente o som do jogador dentro do seu campo, tentando aí surpreender o Santos em contra-ataque, e ontem o jogador que realmente até acabou de se expor no contra-forçado, que o Silvio Baio acabou tentando respondendo, o Ângelo, pelo lado direito, foi quem mais deu trabalho para a zaga, até fez um bom jogo, o Ângelo com as suas jogadas individuais, e também em conjunto com o lateral João Lucas, e a melhor oportunidade de Santista, foi com o Marcos Leonardo, que chegou a fazer o gol, anulado por impedimento na jogada, nos minutos finais, o Sombedo cresceu, mas só impediu mais chegada do Santos, sem dar trabalho, foi ele no desespero, a equipe do Sombedo, e no segundo tempo, foi mais nervoso do que no primeiro tempo, diante da necessidade, principalmente do Santos, que tinha uma urgência de vitória, e continuou pressionando o Sombedo, e sem tanta organização, o time que ficava meio desorganizado, uma pressão, realmente uma pressão que não foi organizada, meio desorganizada, mas realmente pressionou, e é claro que perdeu, como já dissemos, o gol aí, o Mendonça, e o Colombiano, que perdeu um gol, praticamente de cima da linha, inacreditável, como é que o jogador perde um gol daquele, enche o pé, mete o bicudo na bola, o que é isso? E até foi substituído, acabou sendo substituído, de uma hora daquela hora, tinha que ter substituído na hora, jogador que perde um gol daquele, situação que time está, precisando de vitória, e o jogador perde o menos daquele, aí realmente fica complicado, mas está aí, eu acho que, parabéns, principalmente a torcida, que foi, prestigiou, quase 7 mil torcedores ontem na Vila, que teve uma renda de 286.560, e agora, quem sabe agora, que essa vitória dá mais um alívio, para o santo continuar, e realmente busca de vitória, mesmo porque, tem um clássico contra o São Paulo, domingo, às sete da noite, o jogo será no Urumbi, enquanto o time do São Bento, que perdeu, perdeu um monte, e recebe o Guarani, no sábado, às sete da noite, em Sorocaba. Então, está aí, está aí, a nação santista, feliz da vida, e o diretor Gabriel, realmente, foi dormir mais tranquilo, tem jogo, que ele não sei, 30 minutos de segundo tempo, ele já para de assistir, mas conte que estava confiante, foi até o final, e está aí, foi dormir sossegado, fazia tempo, que não dormia bem, mas está aí, vamos falar do Lucas Lima, e o Lucas Lima, será que, estreia, não estreia, como está a situação, ele que é o sexto reforço, do Santos, para a temporada, está aí, o Lucas Lima, não sabe se estreia, no clássico domingo, como São Paulo, será que ele estreia, jogador, que inclusive, desde a última terça-feira, mas como não vinha treinando, ele se apresentou, e em outro clube, ainda não está, no mesmo ritmo, depois que ele parou, jogar na Fortaleza, então ele não vinha treinando, como se o treinasse, particularmente, é diferente, completamente diferente, então ele vinha treinando, e saber como é que está, as condições físicas, dele, para jogar contra, a equipe de São Paulo, ele treinando, já um sono tremendo, agora não sei, como é que vai ser, se de repente, o Daryl vai apresentar, o jogador, e entre, hoje, amanhã, o nome do Lucas Lima, também, os mais, reforços da equipe do Peixe, no último dia, já foi escrito, no Campeonato Paulista, estão todos liberados, prontos para jogar, e sabem que é um jogo, uma missão complicada, difícil, mesmo que eles vão falar do São Paulo daqui a pouco, São Paulo também que vem de derrota, não está de bem com a torcida, e o Santos, que essa vitória, vem com mais moral, diante da equipe do São Paulo. agora, a expectativa é se o Lucas Lima estreia, não estreia, inclusive, está aí, a própria comissão técnica, está avaliando, os jogadores, tanto do Calino, mas também, os demais que chegaram, para ver que realmente, quando é que eles têm condições de estrear, na verdade, o Santos está precisando, precisando realmente, ter peças de reposição, para que realmente, possa dar mais, porque o técnico também tem opções no banco, coloca 11 lá, mas se não tem opções no banco, aí fica difícil, aí ele olha para o banco, como é que eu vou trocar? É complicado, trocar 6 por meia dúzia, aí fica difícil, mas vamos torcer para o time da Vila, que realmente, depois dessa vitória, melhore dentro do campeonato paulista, e consiga a sua classificação. Bem, está aí então, falamos do Santos, falar do São Paulo, São Paulo ontem, que acabou aí, perdendo de virada, para a equipe do Bragantino, São Paulo que realmente, poderia até ter saído, com uma vitória ontem, mas o time aí, acabou aí, perdendo, para a equipe do Bragantino, por 2x1, de virada, São Paulo saiu na frente, mas o Bragantino teve, poder de reação, que venceu aí, o jogo foi ontem à noite, lá em Bragantino Paulista, e depois de um primeiro tempo, muito ruim, e ruim mesmo, por parte dos dois times, o São Paulo conseguiu dominar, na segunda etapa, e sair na frente, com o Galopo, mas a equipe, tricolor, comandado por Rogério Senna, sofreu um apagão, e viu a massa bruta, como é chamado, o Bragantino, sempre perigoso, quando joga em casa, o Bragantino, quando joga em casa, é complicado, um time perigoso, além do apoio da torcida, o jogo é um time, que realmente dificulta, para o adversário, principalmente, para os times grandes, e o apagão, que deu o São Paulo, a equipe do Bragantino, sempre perigosa, construiu a vitória, com o gol de Prachedes e Thiago Borges, em cinco minutos, cinco minutos, o Bragantino liquidou a partida, como é que pode um time, o São Paulo em cinco minutos, tomar cinco minutos, dois gols em cinco minutos, aí as coisas ficam complicadas, com 13 pontos, agora o Bragantino, foi para 13 pontos, está na liderança, liderança do grupo A, já o São Paulo com 11, como mesmo com a derrota, é o primeiro colocado, do grupo B, mesmo perdendo, e o São Paulo continua na liderança, portanto, nós tivemos, como disse, o primeiro tempo fraco, nada empolgante, bem longe daquilo, que o torcedor esperava, somente dos dois times, a dificuldade na criação, tanto que não houve muitas jogadas de perigo, a equipe do Bragantino, até chegou no começo, com mais por falha de Rafael, que saiu mal no gol, e trombou com o Alessandro, Iberaldo salvou, realmente o gol, que seria o primeiro gol do jogo, em favor da equipe do Bragantino, São Paulo só chegou com mais força, e um chute de Pablo Maia, após boas jogadas de Hélio Conrato, e fora isso, apenas chutões, e poucas jogadas criativas, no São Paulo, com uma baixa, Ericsson se machucou, deixou o campo, entrou o Galápio, que acabou fazendo o gol do tricolor, aí, esperava um jogo melhor no segundo tempo, e, principalmente, por parte das duas equipes, que acabou até tendo boas chances, para realmente, ampliar, abrir, ampliar o placar, o Elton Rato, de cabeça, mas o Cleiton defendeu, depois, teve a sequência, o Alain Frank, que deu um lindo lançamento, para o Galápio, dominar a categoria, e bater por cobertura, mas, a verdade é o seguinte, São Paulo, está em situação complicada também, agora, se for analisar, se você não está apresentando bom futebol, está na liderança, dentro do seu grupo, mas, classificar, e jogando futebol, na próxima fase, fica difícil, agora, imagina se o São Paulo, perdeu o Clássico, domingo, como é que fica a situação, do Rogério Senna, se o São Paulo perdeu o Clássico, para o Santos, São Paulo, joga dentro de casa, favor da sua torcida, se você for analisar, analisar hoje, entre as duas equipes, São Paulo, tem o melhor elenco, tem o melhor elenco, a equipe de São Paulo, não que está jogando um bom futebol, mas tem mais elenco, do que a equipe do Santos, mas, mesmo se tratando de Clássico, as duas equipes, as duas equipes crescem, mesmo aquela equipe, que não está em uma boa fase, que é o caso do Santos, mas acaba complicando, agora, sei não, se uma derrota de São Paulo amanhã, domingo em casa, a torcida vai conseguir poupar, aí, o Rogério Senna, porque a diretoria, o presidente, já está sem moral mesmo, já está sem moral, apesar de que, o Rogério Senna, pediu contratações, contratou, mas contratou meia boca, não contratou jogador para vir, para se titular, para jogar, para resolver o problema, então, contratou mais um, isso, não vem resolvendo, aí, para o técnico, o Rogério Senna, ele queria jogador de ponta, para trazer, a diretoria, sempre reclamando, para uma situação financeira, e tal, e, então, entra direito, a linha da presidência, aí, presidente, São Paulo, que era um modelo, para todo o time de futebol brasileiro, mas, depois, caiu, no São Paulo, hoje, o São Paulo, é um time comum, aí, em termos de administração, aí, porque, antes, era modelo, é precolor paulista, era o time, era o bambam, e, hoje, realmente, o São Paulo, é uma decepção, dentro do campo, e fora de campo, agora, são, seis horas, mais, 54 minutos, estamos apresentando, o programa, debate esportivo, Cisema, Sindicato de Servidores Municipais, de Aracatuba e Região, Presidente, Denilson Pichetel, Ed Leite, Produção Audiovisual, Propaganda, Esporte, Chamada de Eventos, Vinhetas, Aberturas e Vídeos, Ed Leite Produção, Telefone, 99727-5559, Liel's Buffet, há mais de 30 anos, fazendo a sua alegria, a sua festa, aniversário, batizado, casamento, formatura, é com o Liel's Buffet, e, também, resolve o seu problema, se você quer fazer uma festa, até com pouca gente, até com 25 pessoas, aí, no máximo, 30 pessoas, o que eu vou fazer? Liel's vem para resolver, a gente dá opção de cardápio, você escolhe, e leva tudo pronto, com todas as estruturas, aonde você for fazer, essa reunião festiva, o Liel's Buffet, fica na Rua Paraíso, 979, em Aracatuba, e o telefone 99781-493599-6673-4434, Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região, Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, e o telefone 36231997, e 991097284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídico, contabilidade em geral, Siqueira Contábil, fica na Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim, falou em bike, é com a Real Bike, lá você encontra vários modelos de bike, olha, cada uma, mais show de bola do que a outra, e tem mais essa, os melhores preços de Arsatube da região, e além da facilidade que você tem aí nos pagamentos, para você lá bater um papo com o Vanderlei Bacalá, com o funcionário, você vai pagar, ele vai te dividir algumas vezes aí no meu cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Cobas, 2599, de frente à Antiga Cobrak, e o telefone 3621-1150, um abraço para o Vanderlei Bacalá, e quero também mandar um abraço, do meu amigo Alcide Siqueira, a era da Siqueira Contábil, Alcide Siqueira, que realmente vinha aí sofrendo com o Santos Alcide, mas ontem Alcide ficou tranquilo, está mais confiante agora, mesmo que o Santos não tenha apresentado um bom futebol, não é, Alcide? Mas o importante é que o time venceu, vem com moral no Clássico, dentro de São Paulo, e quem sabe, de repente, vence o tricolor paulense. precisava da vitória, não, Alcide, porque se perde ontem, as coisas ficam mais complicadas. Mas aí o time venceu ontem, tranquilo, agora vem com mais moral, com mais personalidade, diante da equipe do Santos. Mas o campeonato paulista tem sequência hoje, hein? É, hoje nós temos sequência hoje do Corinthians, o Corinthians joga, é, o Corinthians hoje vai ter São Bernardo em campos, para enfrentar a equipe do São Bernardo. Portanto, aí, o jogo, hoje, às nove e meia da noite, também, rodada vale pela sétima rodada do campeonato paulista, e o Corinthians chega aí para esse jogo, o Corinthians é líder do grupo C, com 13 pontos, vindo de três vitórias consecutivas, algo que não acontecia há quase 10 anos, há quase 10 meses, 10 anos, quase 10 meses, que o Corinthians não fazia uma campanha como essa, de fazer três vitórias consecutivas seguidas aí, dentro de uma competição. Porém, o jogo de hoje, tem aí o Fernando Lazo, que era desfalto importante para esse jogo, é um jogo perigoso, Renato Augusto realmente está fora, e o São Bernardo é o segundo colocado do grupo D, com 11 pontos. o São Bernardo faz uma boa campanha, e está aí, inclusive a chave do São Bernardo, é composta pelo Palmeiras, está com 14 pontos, Santo André com 10 pontos, e a portuguesa com 4 pontos, você vê, o São Bernardo, Palmeiras é líder, com 14 pontos, segundo o São Bernardo, com 11, e terceiro, Santo André com 10, então, está um grupo bastante aí, disputado, bastante equilibrado, e por isso o São Bernardo sabe, que uma vitória hoje, diante do Corinthians, será muito importante aí, portanto, o jogo, o TNT mostra esse jogo, ao vivo, TNT, e a... 8Bio. 8Bio, 8Bio. 8Bio, 8Bio mostra, e o TNT também mostra esse jogo aí, é importante aí. E o Corinthians aqui não terá, Renato Augusto, o principal de salto, da equipe, realmente, é um mestre aí no meio de campo, e está aí, inclusive, ele está aí, vem folgando, porque o jogador fez ontem, há 35 anos, então, está sendo, está tendo uma sequência de jogos, para realmente, que ele possa ir até, ter fôlego para as partidas, em jogos importantes, já que todos os jogos são importantes, e quem também não é, vai para o jogo hoje, o senhor Travão de Fiori, o Alberto, que continua aí, fora por contusão, e também os volantes, Maico e Cantil, que também estão fora. Portanto, o técnico Fernando Lázaro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu subir aqui, se não... O técnico Fernando Lázaro, portanto, já tem o time praticamente definido, para esse jogo, de logo mais à noite, o Corinthians deve sair jogando, deve sair jogando com... Cássio Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Fábio Santos, Rony, Duqueiroz ou Fausto, Juliano e Adson, Roger Guedes, Romero ou Moraes. Portanto, aí, a volta aí do Balbuena, o Gil também é outro que está descansando, e volta ao Balbuena, que o Rony, tem também o Juliano, que entrou durante a partida, que entra jogando hoje, e também o Romero, que deve sair jogando, mesmo porque o Yuri continua aí, no estadeiro, entra aí no departamento médio. Já por outro lado, o técnico Márcio Zanardi, da equipe do São Bernardo, vai mandar a campo Alex Alves, Helder Romércio e Rafael Vaz, Jefferson Rodrigo Souza, Vitinho, Cristi Barleta e Arthur Henrique, Felipe Marcos e Léo Jabá, portanto, este é o time do São Bento, São Bernardo, o árbitro será João Vítor Gobi, auxiliado por Alex Ribeiro e Ítalo Magno de Paulo Andrade, o quarto árbitro Rodrigo de Santos e o árbitro alto do VAR, Adriano de Assis Miranda, estão aí hoje, Corinthians e São Bernardo. Bem, quem joga hoje também é o Palmeiras, o Palmeiras recebe a equipe da Inter de Nimeira, o Palmeiras, portanto, o jogo daqui a pouquinho, o Palmeirense fica ligado, o Palmeirense fica ligado mesmo, o Plástico Moreno, o amigo Plástico já está prontinho lá no Plástico, já colocou uma pra gelar, Natal, né? Daqui a pouco vai assistir o jogo tranquilo, de camarote lá na sua residência, e acompanhando o Palmeiras. Jogo daqui a pouquinho, às sete e meia, no Alice Parque também, e vamos na melhor campanha, na classificação geral, é o único invíquido no campeonato, o Palmeiras que entra em busca de ampliar a vantagem na liderança do Grupo D, e encaminhar a classificação para as quartas de final. Isso não vai ter problema com o Palmeiras, já está classificado, né? Matematicamente, não, mas o time do Palmeiras tem aí, é um time que vai brigar pelo time de campeão. Com 14 pontos, o Palmeiras lidera a chave, com quatro vitórias, dois empates, após seis derrotas. É, tá, o time, hein? O Palmeirão está firme aí. Com 100% de aproveitamento, com o visitante, o Palmeiras também tenta melhorar o desempenho, atuando em casa, né? Jogando em casa, por dois empates, como disse, a única vitória com o Mandante foi o clássico contra a equipe do Santos, portanto, Mandante, que foi no Murumbi, mas era mano do Palmeiras. Por outro lado, o Inter de Limeira chega embalado para desafiar no Palmeiras. São duas vitórias seguidas, e ele dá com dez pontos no Grupo A, que terminou a rodada passada na vice-miderança. É o melhor início desde o retorno à Elite 2020, levando em conta os seus primeiros jogos, né? Então, tá aí. Esse jogo, inclusive, a Premier mostra, a Premier mostra esse jogo ao vivo para todo o Brasil, né? E o técnico Abel Ferreira já definiu o Palmeiras para esse jogo de daqui a pouquinho. Everton Marcos, Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Venga, Rafael Venga, Dudu, Rony e Hendrik. Esse é o time do Palmeiras para esse jogo de daqui a pouquinho. Já o técnico Pintado também já tem seu time definido. Vai de Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário. Claudinei, William Correia, Iago Teles e Matheus Oliveira, Grigor, ou Fernando Canessin e Everton Prito. Portanto, este é o time da Internacional de Nimeira. Mas, falar do Corinthians, né? O Corinthians que acabou aí hoje, né? Pela futebol feminino da Supercopa, né? A semifinal da Supercopa. O Corinthians aí, como é isso? As meninas, que são chamadas as Braba, venceram aí as Gurias, né? O time do Ascolorado do Internacional de Porto Alegre por 2x1 jogo esta tarde na Neoquímica Arena. O jogo vale pela semifinal da Supercopa Feminina. Após o primeiro tempo, é equilibrado, né? A equipe do Inter que também é profissional é uma boa equipe e o Corinthians também desfaltado de alguns titulares que também estão confundidas e com poucas, que ele vai com poucas situações de gols. As equipes até aumentaram o ritmo na etapa final e o Corinthians levou a vantagem, né? E acabou abrindo 2x0 com gol de Jani, né? E Tamires de pênalti. O Inter descontou aos 39 minutos com Priscila. Realmente, no segundo tempo, o Inter foi pra cima e perdido 2x0, foi 2x1, fez a pressão, mas o Corinthians teve a tranquilidade pra realmente segurar o resultado e pra final da competição. Foi aí um excelente resultado com um bom público na arena do Corinthians, um bom público e aí o time tá em classificado pra encarar o Flamengo na final aí do jogo que acontece aí domingo, né? Domingo, às 10 da manhã. Domingo, às 10 da manhã, tá aí decisão final aí da Supercopa entre Corinthians de Flamengo. Na Supercopa masculina, Flamengo perdeu pro Palmeiras, hein? Será que vai perder também na feminina? Vai perder, hein? Mas vamos à tabela, os jogos, né? E à classificação aí do Campeonato Paulista. Tá aí avisando nossos amigos que amanhã o programa será todo sobre os campeonatos que começam, hein? O Amistosão que começou, começa domingo aí veteranos de 45, inclusive estamos aí com entrevistas, tudo amanhã aqui dentro do Programa de Báscoa Esportivo, vai ficar sabendo todos os jogos que rolam nesse final de semana no Campeonato de Minicão. Mas vamos aos jogos, né? Ontem já falamos aqui que o São Paulo perdeu de virada pra equipe do Bragantino e a equipe do Botafogo, hein? Botafogo que até vinha fazendo uma boa campanha quando perdeu com o Corinthians e ontem acabou perdendo em casa lá em Ribeirão Portuano por 3x2, hein? E o Guarani pegou a minha portuguesinha ganhando de 2x1 portuguesinha que se cuida, hein? É, coisa, né? A coisa não tá boa pra portuguesinha, não. Já a equipe do Santo André empatou em 0x0 com a Água Santa. Onde é de Seno? Hoje tem Palmeiras Internacional temos aí também a equipe do São Bernardo contra a equipe do Corinthians. Após os jogos após os jogos de ontem e após os jogos de ontem e a a classificação e o antes dos jogos de hoje a classificação no grupo A Bragantino e com a vitória de onde o tripulador paulista tá aí na liderança com 13 pontos segundo o Inter de Limeira com 10 terceiro o Santos com 9 em quarto o Bota Fogo de Ribeirão aí com 8 pontos ganho já no grupo B o São Paulo que poderia ter ido aí pra 14 pontos mas perdeu mas não assim continua lá no Inter com 11 pontos segundo o Água Santa com 9 terceiro o Mirassol com 8 em quarto o Guarali com 7 pontos portanto aí esses são já no grupo C a equipe do Corinthians tá com 13 pontos pode somar mais três três hoje vai pra 16 segundo o São Bento com 9 terceiro o Ituano com 6 em quarto a Ferroviária de Araraquara que tá com 4 pontos já no grupo D Palmeiras mais líder do que nunca o único time dentro do campeonato paulista é líder com 14 pontos segundo o São Bento com 11 em terceiro Santo André com 11 em quarto a Portuguesa com apenas 4 pontos agora são 7 horas mais 10 minutos estamos apresentando o programa debate esportivo um abraço para o meu amigo Ayrton Carvalho grande chuminho chuminho também disse que já fechou a firma já rapidinho porque eles que assistiam o jogo de Palmeiras palmeirense fanático quem já disse que falou aqui como ao vi paulista time pra isso tem o Ayrton Chuminho mas vamos aguardar vamos dar uma boa noite também para o amigo Antônio Faria grande tudo hein é está aí com filmagem aniversário casamento é tudo tem tem aquele como é que chama agora fugiu o nome aquela declaração de amor faz para o aniversariante meu amigo Paulo César também boa noite para você Paulo César Livaldo Souza aí Rivaldo Souza Foz e Londrina jogo está o Foz vamos torcer abraços então aí ele que mora lá em Foz do Iguaçu e hoje tem para o campeonato paranaense Foz e Londrina lá em Foz do Iguaçu e a lógica ele está torcendo para a equipe do Foz vencer porque a equipe do Foz realmente vem de derrota né não está também é o Foz não está muito bem dele na competição e por isso precisa de uma vitória hoje né precisa de uma vitória hoje senão as coisas ficam complicadas para a equipe do Foz Iguaçu Pedro Andrade Vanderlei grande Pedro lá da revistaria do Petrinho aí o Sancho ganhou ele entrou aí para mandar um abraço fazia tempo que ele não entrava o time não vinha ganhando né Pedrinho Ederverre também um abraço Alain Paul Luiz Henrique Pinheiro grande branco grande comunicador da rádio Jovem Pan esse esse é fera sabe sabe muito hein a minha amiga Cleia Fernandes também abraço para a doutora Cleia também abraço para Toninho seu marido o grande Toninho né Antônio Fernandes e Toninho gente boa abraço para vocês bem pessoal ontem inclusive nós até lemos um comunicado que a diretoria da AIA acabou publicando nos mandou também né inclusive lemos tal que até que repercutiu bastante né e o pessoal até deixamos aí o espaço aberto o pessoal das secretarias né participar do programa né para dar aversões dele né porque o que nós recebemos que a secretaria de esporte não tinha entregado o laudo né em tempo para que a AIA poderia participar do conselho arbitral na federação paulista de futebol antes de ontem para participar do campeonato de abezinho como entregou o laudo em tempo a AIA fora esse ano participa só 2024 vai participar só das categorias menores então não adianta funcionário mandar mensagem contestando isso isso aquilo tá aberto aqui vamos bater um papo vamos debater aqui saber o porquê que aconteceu né então não adianta falarmos é que desculpar que tá disparativo né tem eu acho que o estado tem que estar liberado o ano inteiro né esperar aí realmente no começo do ano para realmente né o bombeiro vigilância sanitária fazer vistoria isso já tem que ser feito no final do ano sabendo que a AIA tá vindo de volta para o campeonato paulista eu quero mandar um abraço para o amigo o Toninho grande também editor de esporte do jornal liberal também que sortou uma matéria muito boa hoje do eh do jornal o liberal abraço para o amigo Toninho Ana Silva também ligadinha Paulo César abraço para todo o pessoal pessoal você que acompanha o nosso programa sempre o tempo você quer saber se tá por dentro do que acontece no esporte principalmente no esporte local então amanhã estaremos amanhã vamos programa realmente voltado para os campeonatos que começa aí nesse final de semana o Amistosão já começou uma boa rodada tudo tranquilo e agora começa aí o o o veterano sobre trinta sobre trinta e cinco e sobre quarenta e mais sobre o esporte local de nossa cidade beleza amanhã então fica um ligadinho a partir das seis e meia da tarde vamos embora né diretor tranquilo né pois e dormiu bem não chegava ou não é tem jogo aí que vinte minutos segundo tempo e já para esses dias fica nervoso do time do Santos dele né Rafael de Jesus Lopes abraço pro Rafael mas amanhã tranquilo agora aproveita pra dormir até 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 sabe que domingo pode não ter pode não dormir hein bem são sete e quinze vamos embora né estamos chegando ao final de mais um programa debate esportivo pra dizer a você que mais uma vez esteve nos prestigiando né acompanhando o nosso programa a todos uma boa noite e até amanhã se Deus quiser e ele quer com certeza estaremos aqui de volta com mais um programa debate esportivo tá pessoal fique com Deus e até amanhã tchau